Preste atenção nessa história. Na cidade de Itabirinha, no Vale do Rio Doce, a polícia militar foi informada que uma adolescente de 13 anos teria fugido de casa com a ajuda de dois homens. E que a cidade de Mantena seria o destino dessa jovem. Os militares, com o apoio de conselheiros tutelares, começaram então uma série de diligências. A PM encontrou a adolescente e prendeu um dos investigados de 24 anos. Um dos indivíduos foi abordado e após parlamentação, ele informou aonde a menina estaria, levou a guarnição até lá e graças a Deus conseguimos recuperar a menina. Esse indivíduo que participou da fuga dela, ele responderá por subtração de incapaz. E ambos, juntamente com a conselheira tutelar aqui de Itabirinha, foram levados até a delegacia de plantão.